Nesse vídeo eu vou estar mostrando como deixar a orelha do seu filhote em formato de rosa Deixar a orelha do seu dog top, bonita, sem precisar fazer cirurgia Fala galera, beleza? Eu sou o Douglas do canal Criando o Meu Pitbull Se você quer dicas para estar melhorando o comportamento do seu dog Já se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa um comentário Ativa o sininho para não estar perdendo nenhuma dica como essa Bom pessoal, hoje eu vou estar mostrando como fazer uma tala Para estar deixando a orelha do seu dog ficar com uma orelha bonita Sem precisar fazer cirurgia Apenas colocando uma tala e deixando ela do formato que você quer Então pessoal, pegar o cachorro, pega aqui a ponta da orelha dele, puxou para trás Puxou para trás, marcou o vinco aqui Segura Se tiver duas pessoas melhor para estar fazendo Dois pedaços de espaladrápido mais ou menos no pau Então pessoal, vamos lá Faz um lado, puxou para trás, marca o vinho da orelha Vai puxar aqui para trás, na orelha aqui vai estar o vinho Vai marcar aqui no vinho, vem com os paladrar e enrola aqui Agora do outro lado Do outro lado também a mesma coisa Puxa ela na ponta da orelha, puxa para trás Puxa ela para trás, aqui o vinho, marcou o vinho Puxa ela na ponta da orelha, pego o vinho, pego o vinho Puxa ela na ponta da orelha, pego o vinho E venho enrolando Não precisa apertar Ela vai dobrando aqui Um tempo Vai ficar no formato de rosa Deixar três dias Passou três dias, tira esses paladrapos Deixar sem Mais três dias para a orelha respirar ali Aí passou os três dias que tirou a tala Aí põe de novo Que a orelha respirou para não criar ferida na orelha Nem fungo Essa é a dica de hoje Já se inscreve no canal Deixa aquele like Tamo junto Muito obrigado e até o próximo vídeo E oi Oi Oiii